Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Então, uma receita para fazer um chá em casa que seja muito bom para aumentar a chucra e logo consequentemente aumentar a odias, é pegar uma erva que se chama tribulus terrestris, que às vezes se chama guxura, e uma porção de quatro. Quatro de guxura, que é o tribulus terrestris. Em português é isso mesmo, tribulus terrestris, não tem nome nem do latim não. Você pode botar como erva auxiliar, dois de feno grego. Tem uma função espermatogênica também. Dois de cravo ou gengibre. Se for uma pessoa muito pita, pode botar coentro, em vez de ser cravo ou gengibre. Cravo, gengibre, coentro. E aí, dependendo do quanto a pessoa gosta ou não, pode botar um ou dois de cardamomo. Para melhorar o acne, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Essa mistura aqui, é uma fórmula para você aumentar a chuca. Carne, dá, não. Então, dependendo da estação, a gente faz isso com mais ou um outro... Pode botar outras ervas que não encontra no Brasil também. Mas, fundamentalmente, a gente tem quatro de tribulus terrestris, dois de feno grego, dois de... aí você escolhe cravo ou gengibre ou coentro, e um a dois de cardamomo. Você faz isso mais ou menos umas... Aqui tem quatro, seis, oito, mais dez partes. Você faz umas 300 gramas disso. E sempre que você acordar em jejum, você ferve isso no leite. Se você não for de constituição, assim, tem muito muco, muito carvo. Ferve isso no leite. No final, acrescenta uma colher. Aí a gente pode variar uma colher de chá, uma colher de solta de gui. Toma aquilo morninho e pode tomar também no final das sessões de relacionamentos afetivos, assim, mais intensos. Isso daí é uma ótima fórmula de ser uma oracayana. É uma coisa que nutre bastante os tecidos. Só que o mais importante é que esse leite seja um leite de uma qualidade orgânica. Se não, é melhor fazer com leite de amêndoa. E nada de fazer com adeis, de coisa com conservante, sojinha e etc. Tá? Faz um leite de amêndoa, um leite de aveia em casa. Se você não consegue encontrar a face da sua casa, um leite orgânico, como o Nica ou como outros que tem. No caso... No geral, até aquele leitíssimo a gente pode negociar da Parmalat. Mas já não é bom. Tem que ser integral para ser leite de verdade, não é a vera. Só ferve no leite ou deixa como se fosse uma decocção? Não, no leite a gente não faz decocção, a gente só ferve. Se você quiser fazer uma coisa mais avançada, você faz a decocção dessas ervas e aí deixa uma parte. Como uma parte que é o mesmo volume que você vai depois ferver no leite. Aí você mistura e ferve no leite. Na verdade, a gente usa o leite integral e depois mistura com a água e dá uma reduzida para ele não ficar tão viscoso. Então, voltando ao Ojas. O Ojas, a gente tem isso em termos físicos como um aspecto que é super importante é que Ojas tem uma estrutura coloidal. Ou seja, ele parece gelatina e quando a luz passa nele, ela muda de direção. Que nem quando você passa a luz por alguma geleca. Mas é uma geleca mais estável. E ele é um complexo. Ele tem várias substâncias que a nossa medicina diz que é isso, que é aquilo, que é aquilo ou outro. Como a albumina, a albumina e alguns hormônios. Mas ele é a inteligência por detrás disso, ok? Então, fundamentalmente, Ojas, mais do que qualquer substância química que a gente vai fazer, é a inteligência que protege o nosso sistema de estresse. Ele está por todos os cantos, sempre atento como o nosso sistema imunológico está. E ele aceita todos os movimentos e depois ele vê se ele quer aquilo ou não. Então, a gente vai ver mais daqui a pouco quais são os agravamentos clínicos de quando esse sistema não está funcionando bem. Mas agora, fundamentalmente, o que é importante falar é o seguinte. Ojas é relax. Ojas é de boa. Ojas é tranquilão. Sempre que você está tendo muita discussão, sempre que você está tendo muita disputa, sempre que você está tendo muito conflito, sempre que você está tendo muito combate, pode ser mental, discussão, ou qualquer coisa nesse sentido, isso está consumindo uma dose absurda de Ojas. Porque o principal Ojas que a gente tem é o Ojas da mente. Ojas está no nosso corpo físico, para o Ayurveda, mas ele também está no nosso corpo energético. E para o Ayurveda, isso está mais lá nos módulos de psicologia védica, a gente é um ponto físico, mas a gente é uma bolha energética. Essa bolha energética, que normalmente chamam de aura, ou qualquer coisa assim, ela é alimentada por Ojas. E essa é uma parte mais viajandona da história, mas a ideia é a seguinte, tudo que chega nesse caroço, que nem o caroço do abacate, necessariamente, obrigatoriamente, passou pela bolha de aura de Ojas. Ok? É claro que essa aura não é só Ojas, mas hoje de novo está relacionada. Tudo que chega na nossa vida, inclusive uma pessoa chegar, encostar no seu ombro, assim, e falar, oi, tudo bem, passou pela nossa bolha de Ojas. E quando essa pessoa chega com uma intenção amigável, Ojas a princípio está mais relaxada. Quando isso daqui vem com uma atitude muito mais violenta, a gente já sente alguma coisa estranha. Que a gente fala assim, nossa, essa pessoa está com uma intenção, não sei, está mal encarado, ou qualquer coisa. O que é isso que está acontecendo? É o nosso campo mental, bem alimentado por Ojas, detectando agressão. Da mesma forma, quando tem um vírus no ar, e o nosso sistema imunológico dentro da gente está, de alguma maneira, combatendo aquilo, necessariamente, tudo que chega no teu sistema físico, passou pela sua bolha energética. E para o Ayurveda, a gente chama isso de prana, aura, e etc. Mas a principal reserva de força disso é Ojas. Então, fundamentalmente, o que a gente quer no Ayurveda? A gente quer que, dado a quantidade de matéria inteligente, lembra que Ojas é inteligência. É a inteligência que governa o nosso sistema de proteção. Dada essa quantidade de matéria inteligente que tem aqui à volta, a gente começa a se meter muito menos em rascada. Vem uma onda que aquilo dali provavelmente vai te machucar, você fala assim, pô, essa eu não vou descer. Ou então tem uma hora que você vai, pensa em atravessar a rua, e você fala assim, não, acho melhor não. Ou então, não, é até agora que eu tenho que atravessar. Quanto mais Ojas a gente tem no nosso sistema, mais a nossa mente toma medidas inteligentes. Porque mais prana cabe ali. Ok? Então, em termos assim, mais sutis, dentro da perspectiva do Yoga, Ojas é um receptáculo, onde fica dentro o prana. Nossa, o vata está uma beleza. Prana. Ok? Então, de uma perspectiva assim, mais completa, a gente quer fazer com que tenha bastante Ojas aqui ao redor, para que essa inteligência sutil, que é capaz de sensibilizar essas coisas e, de alguma maneira, captar essas vibrações, menos uma pessoa falando para você, mas uma sensação que você não sabe muito bem porque, mas você se sentiu estranha, isso é prana. E prana só fica dentro de um sistema que tem bastante Ojas para manter aquela energia bioelétrica ali ativa. Ok? Isso daqui é importante para só a gente ter uma noção larga do conceito de Ojas. Em vez de ter um conceito que fica muito assim, para o sistema da endorfina ou para o sistema imunológico. Para o sistema do prazer ou para o sistema da proteção. Ojas é o que permite o teu sistema estar bem protegido. Hoje a gente não vai entrar muito no aspecto do arrancada, mas o Ojas é o que faz você ter um sistema que se mantém separado do universo com aquela membrana que a gente já conversou que é importante ter algum grau de combinação com o externo e algum grau de manutenção do interno. Ojas é essa reserva de força. Essa explicação do Orgui é a melhor explicação que eu já vi até hoje. Entenda Ojas como a possibilidade do negócio qualquer coisa bater em você o teu sistema vai aguentar o tramo. Ok? E um outro aspecto que o Aelveda de alguma maneira entende que é muito importante é balar. Normalmente é traduzido como criança, jovialidade, potência. Mas basicamente balar é a corrente o Ojas é o tanque. Quando você tem muito balar entrando no teu sistema muita potência, muita capacidade de ação, muita resolução interna, isso vai, digamos, enchendo o tanque e virando Ojas que não está sendo usado. Balar é aquilo que está pronto para ir para o fogo, Ojas é aquilo que está na prateleira da dispensa. Tudo mais ou menos é a mesma natureza. Mas não está no estado mais para ser usado agora, o outro está no estado que a gente precisa armazenar para ter o nosso sistema saudável. Ok? Então, quando a gente mais para frente for falar de Agni, que é o rei do Ayurveda, a gente precisa ter muito claro essa noção de que a nossa finalidade última é cultivar Ojas. Para que a gente possa ter um trabalho de, de alguma maneira, desabrochar espiritual. Então, numa analogia assim, mais agrícola, vamos chamar assim, quando você planta e cuida das coisas e aquilo dali começa a crescer, começa a frutificar, na hora que ele vai florescer para o Ayurveda é a experiência espiritual. É o ápice da existência. Mas tudo que você fez ali de proteção, de permitir que aquilo dali ao mesmo tempo estivesse metabolizando, virando tecido, virando saúde, é Ojas. Ok? Então, a gente tem esse foco pleno durante a vida inteira. Porque a gente, de alguma maneira, acredita na cultura védica que o fundamental é um desabrochar com um sentimento de gratidão e plenitude na vida. Isso só é possível pela reverência, pelo cuidado, pela atenção do sistema físico. Essa ideia de que você, para atingir o mundo espiritual, você precisa, de alguma maneira, abandonar ou negar o sistema físico, não é uma ideia muito condizente com uma parte da cultura védica. tem outra que vê as coisas dessa forma. Mas a ideia é, você tem uma espiritualidade consistente quando você tem uma capacidade de aguentar muito o prano no teu sistema. No caminho do Yoga. E esse prano não precisa ter uma capacidade de carga muito grande para aguentar aquela represa que está funcionando. Isso é o Ojas. Ok? Então, de novo, Ojas é vista a partir de uma perspectiva bioquímica, Ojas é vista a partir de uma perspectiva energética, Ojas é vista a partir de uma perspectiva cósmica, Ojas é vista a partir de uma perspectiva ióquica. Mas, vamos sintetizar isso com a inteligência que quando o seu sistema está em situações de estresse, por exemplo, eu estou falando muito, 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 tem que ter Ojas no meu sistema para pegar umidade num canto, mandar para outro, falar, vai beber água, não sei o que e tal, para eu continuar falando. Isso também é Ojas. Perceba como Ojas está em tudo quanto é campo. desde um pedacinho mínimo da tua célula até o teu campo energético sutil. Ok? E esse é a nossa principal foco de atenção. Agora a gente vai ver um pouco quando isso desanda. Show!